Oi, tudo bem? Eu sou o Fernando Agerti, e hoje você embarca no Revine Christie nº 65, com o 65º livro da escritora britânica Agatha Christie, Os Elefantes Não Esquecem, de 1972. Peço a você que dê o like para esse livro chegar em mais pessoas que gostam de literatura, se inscreva no canal para receber mais vídeos, e também me siga lá no Instagram para saber um pouco mais sobre o mundo da literatura e também obras de minha autoria. Lembrando que em Christie a gente faz primeiro uma sinopse, falando um pouco sobre todo o livro, e depois a gente vai para um resumo, onde a gente detalha um pouco mais a obra da escritora. Então lembrando que esse livro com certeza vai ter spoiler. Os Elefantes Não Esquecem foi uma das últimas obras da escritora Agatha Christie, e chegou às livrarias em novembro de 1972. A trama começa quando a escritora de romances policiais, Ariadne Oliver, personagem que aparece em outras histórias de Agatha Christie, é abordada por uma desconhecida durante um almoço. A mulher, que se chamava Senhora Burton Cox, questiona a autora sobre uma tragédia ocorrida 12 anos atrás. Na ocasião, a Senhora e o Sr. Ravenscroft foram encontrados mortos e a conclusão da polícia foi que o casal tinha feito um pacto suicida. A Senhora Burton Cox gostaria de saber se foi o marido que matou a esposa primeiro e se matou em seguida ou se tinha acontecido ao contrário. Ela faz a pergunta para a escritora, pois Ariadne Oliver é a madrinha de Célia Ravenscroft, filha do casal morto, e também noiva de Desmond, filho da Senhora Burton Cox. Apesar de achar a pergunta incisiva e descabida, Ariadne Oliver decide investigar a questão, e ela pede ajuda a um tal de Hercule Poirot. Juntos, Poirot e a Senhora Oliver se propõem a esclarecer não um, mas vários problemas. Por que a Senhora Burton Cox queria saber sobre aquelas mortes? Por que o casal Ravenscroft teria feito um pacto suicida? E será que eles realmente tinham planejado morrer juntos? Poirot e a Senhora Oliver encontraram testemunhas idosas e associadas ao caso, a quem eles chamam exatamente de elefantes. Eles vão até a mansão em Overcliff, onde os Ravencroft moravam, e conseguem algumas pistas sobre Margaret Ravencroft. A primeira pista é que ela possuía quatro perucas apesar de ter muito cabelo. A segunda é que o cachorro dos Ravencrofts era muito devotado à família, mas que mordeu a mulher alguns dias antes da sua morte. Também que Margaret tinha uma irmã gêmea idêntica chamada Dorothea, que passou algum tempo em várias casas de repouso psiquiátrica e que teria se envolvido em dois incidentes violentos na Ásia, incluindo o afogamento de seu filho pequeno após a morte de seu marido. E que um mês antes da morte do casal, Dorothea morreu após cair do penhasco devido ao sonambulismo. Mais tarde, Hercule Poirot descobre o nome das governantas que trabalharam para a família Ravencroft e uma é Zelle Melho-Hat, que acabou se mudando para a Suíça depois da morte do casal. Poirot logo volta sua atenção para a família Burton-Cox e descobre que Desmond foi adotado e não sabe nada sobre sua mãe biológica. Por meio de um agente, o detetive descobre que Desmond é filho ilegítimo de uma atriz falecida que teve um caso com o marido da Sra. Burton-Cox e que deixou uma fortuna considerável para o filho para ser mantida por alguém até que Desmond tivesse idade suficiente ou se casasse. Caso ele morresse, a fortuna iria para sua mãe adotiva. Por suspeita que a Sra. Burton-Cox Hercule Poirot deseja impedir o casamento de Célia com Desmond para manter o uso do dinheiro, mas não encontra nenhuma sugestão de que a mulher deseje matar seu filho. Eventualmente, ele começa a suspeitar sobre a verdade da morte dos Ravencrofts e ele pede para que Zellie volte para a Inglaterra e consiga ajudá-lo a esclarecer a morte para Desmond e Célia. Com o depoimento de Zellie, Hercule Poirot e Ariadne Oliver chegam à conclusão do caso. Ambos revelam que a mulher que morreu com Alistair não era sua esposa, mas a irmã gêmea de sua mulher, Dorothea. Um mês antes das mortes, ela feriu mortalmente Margaret e Margaret fez seu marido prometer proteger sua irmã da prisão. Alistair fez com que Zellie o ajudasse a esconder a verdade sobre a morte de sua esposa, plantando seu corpo ao pé de um penhasco inventando a história de que Dorothea havia morrido. Enquanto Dorothea tomava o lugar de sua esposa, usando as perucas da cor do cabelo de Margaret e enganava os servos, os Ravencrofts, o cachorro da família não podia ser enganado e a mordeu. Um mês após a morte de sua esposa, Alistair assassinou Dorothea para impedi-la de ferir qualquer outra pessoa, se certificando de que ela segurasse o revólver Célia antes de ser morta e então cometeu suicídio. Conhecendo os fatos, Desmond e Célia podem enfrentar juntos o futuro. Apesar das questões de tempo e memória serem interessantes, o livro me decepcionou um pouco na parte de enredo, especialmente no mistério. Como poucas pistas aparecem e o caso fica muito nas mãos da última testemunha, o desenrolar acaba sendo muito óbvio. Mas o livro tem seus pontos positivos na interação de gerações entre Ariadne e Poro, que se batem de frente, e também no drama que Célia e Desmond enfrentam até conseguirem se casar. Para quem gosta de uma leitura rápida, os elefantes não esquecem, é uma ótima pedida. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do review em Christie, deixem seus comentários sobre o livro e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço! O que é um grande abraço! Você e eu somos elefantes, sabe? Nós estamos bem lembrados. Não, 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 não. Nós somos seres humanos, e seres humanos, mercadinho, podem esquecer. Obrigado.